Vão inaugural aqui na estrada da aeronáutica, comandante JB. Vão inaugural aqui da máquina. Saiu do chão. Voa muito, hein, gordinho? Ele já tá na final, já tá pousando. É o segundo voo já. Gordinho chegando aqui, ó. Já pousou. Alinhado. Na final. Pista do Aeroclube Capinegrani. Tocou agora. Viu a... Aí, JB chegando. Umu. Uhuuu. Umu. 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 chau. Umu. Umu. Obrigado.